Nossa, acordei zoadaço hoje, hein, mano? Mas também, puta ideia de imbecil, chega do voo, virado, imunidade baixa, vai jogar bola na chuva. Tô com febre. Que do caralho. Nossa, eu logo agora não entendi por que que dá essas travadas aqui, ó. Vocês tão me perguntando direto, eu não sabia. Mas é por causa da capinha, ó. É capinha de celular errado, mano. Não é desse celular aqui. Vista, dá pra facilitar em 10, dá pra fazer boleto. Olha o sofá que é uma samba chefe. 1.590 em 10 vezes, ou uma visa 990, ou em 3.330. Esse aqui é o Tóquio, o retrato muito procurado. Ó o teste da mozinha, travou, ele não volta mais. Mano, pra quem tá perguntando se eu melhorei, eu melhorei a tarde, aí fiquei ruim de novo, aí melhorei de novo, e agora tô ruim de novo. Então, mas mano, normal, uma vez por ano eu tenho febre, no mínimo. É sempre assim, e eu fico o dia todo, aí no outro dia eu acordo zero. Amém. E tem um monte de gente falando que também tá zoado. Então, melhora as pra nós, e bota no canal de oferta, mano. Tem uns sofás em promoção que amanhã eu tô lá. Acordei pouco zoado, graças a Deus. Olha, a camisa tá colando, tá pesada. O cabelo já era, mas tô melhor, hein. Vou tomar um banhão agora. Eu tô só fedor, vou ficar zero. Falei, mano. Eu ia acordar melhor. A tilápia comprou uma moto. Liga a TV aí, que a gente tá no Mega Senha, põe na rede TV. Vocês vão rir da gente passando vergonha, hein. Olha o nervosismo que eu já tava. Tô um pouco assustado. E tô assustado até agora. Não, e vocês é uns traíra, né, que vocês ficam aí zoando a gente. Mas, mano, a linha de raciocínio de cada um é única, é difícil. Pela TV parece que é fácil. Não, o Marcelo faz maior pressão antes de começar a se não fazer TV. Não dá, é difícil. Olha a minha carinha de bosta o programa inteiro ali com medo. É difícil. Bolo. Festa. Refrigerante. Outro. Balão. Falou tudo. Mano, chegou no aniversário. Coelho. Páscoa. Alimento. Cenoura. Mano, eu falei que o Phelps era tenista. E ainda falou que eu passei vergonha. Eu sou muito burro, mano. Ó, eu travei na hora. Eu sei que o Phelps é da natação, mas era melhor ele falar água do que o Phelps. Aí eu, a cabeça bugou. Eu não sabia. Ó, ainda tentei ajudar. Ó lá. Quanto a gente errou nas anteriores? Em cada round ali? Mais de duas. Não é isso? Então é arriscado. Eu não quero entrar no seu psicológico. Mas eu não quero que você durma pensando. Pô, eu tô com 10. Perdi 15 ali. Entendeu? Ó lá. Tentei ajudar, viu? Não pensei em nada. Se não fosse isso, ele batia. Ó, geração youtuber, ó. Slime. Slime. Não existe mais massinha. Nossa, olha o tamanho desse poste. Eu não tinha reparado. Olha isso. Meu Deus do céu. Olha isso. Mano, foi isso. Não deu. Tentei instruir o Guilherme ainda pra ficar com os 25. Ele arriscou. Perdeu. A gente saiu na mão, mas tá tudo certo. A gente virou amigo depois. E aí, eu tô logo com a espinhona aqui, hein? Caramba. E aí, um cabelo no nariz. Buenos dias. Hoje eu acordei um pouquinho zoado de novo. A febre já tinha melhorado, mas hoje ela deu mais um sinal. Ela voltou de leve. Meio que pra falar, tipo, ó. Se não cuidar, eu tô aqui ainda, hein? Melhor cuidar. Acordei meio suado e tal. Mas mesmo assim, eu vou participar agora. Tô indo pro SBT. Vou participar do Domingo Legal. Vou participar do Passa ou Repassa mais uma vez. Às 11 horas, ao vivo. Então, assiste aí. E tamo aqui já, hein? Todo mundo gosta de uma coisa de você. Liga aí no SBT. Tamo ao vivo. Mesmo depois de falar que cinco nariz tem cinco narinas. Todo mundo com um furo só no nariz. A gente ganhou mesmo assim, hein? Foi demais. Obrigado a todo mundo que acompanhou lá, hein? Olha isso, mano. Ainda? Cada dia é uma burrice diferente na televisão brasileira. Eu sou o fracassado mais vitorioso que existe. Ontem eu falei que o Michael Phelps era tenista. E hoje eu falei que cinco nariz tem cinco narinas. E muita gente tá perguntando se a torta é gostosa, mano. É um chantilly. É bom pra caramba. Então, tipo, dá pra ficar tomando tortada de boca aberta. Na próxima eu vou ficar... Mano, eu não paro de receber mensagem da galera falando que gostou muito do programa, que se divertiu muito. Então, muito, muito, muito obrigado mais uma vez você que acompanhou. Sem palavra, tamo junto. Valeu muito a pena estar acordado doente e ter ido. É muito gratificante poder ler isso depois. Queria também agradecer toda a equipe da SBT, que sempre me trata muito bem. E Celso Portioli, né? Tem gente que fala, ah, não existe ser humano perfeito. Vocês não conhecem Celso Portioli. É por isso.